o 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 que é isso? O que é isso? O que é isso? Esplanade da 2ª Sivinha, eu vou ler as pequenas esplanades aqui. Aí eu vou ler todos os esplanados para 10 anos de carriera, 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 10 anos de carriera. Então, aqui é um dia, um dia, como é bonito, em um momento, nós vamos lá.